Então, meus amores, para a nossa misturinha de hoje, nós iremos utilizar uma máscara, tá? Pode ser qualquer máscara. Eu vou utilizar essa daqui da Scala Meus Cachos, que serve tanto pra hidratar como pra finalizar, tá? Hidratando fica maravilhoso e finalizando também. Já tem resenha dela e eu usando ela aí no canal. Vou colocar duas colheres dessa máscara. Carla, mas eu não tenho essa máscara, pode ser qualquer outra. Uma, duas, tá? Duas colheres. Irei utilizar também aqui duas colheres de açúcar. Qualquer açúcar que vocês tiverem, tá? Eu não vou usar o mascavo, porque depois vocês vão perguntar se pode ser o branco. Então, eu coloquei o branco. Duas colherzinhas. Também irei utilizar duas colheres de amido de milho. Ó, amido de milho. Tá vendo? O opcional, vocês vão colocar um tônico. No caso, eu tô utilizando esse bomba aqui nutritiva da Capsulin. E como a máscara pode ir no couro, porque ela é uma liberada, eu vou colocar uma tampinha desse tônico aqui, tá? Então, a gente pode passar a misturinha no couro cabeludo. Ele pode encostar. Porque a máscara é liberada e não vai prejudicar em nada o nosso couro cabeludo. Se vocês não tiverem o tônico, não coloquem nada. Pode colocar uma tampinha de soro. E um óleo vegetal. Esse óleo aqui que eu vou utilizar é o da Humidilis. É, já tem resenha dele ali no canal. É um óleo 100% vegetal. Tá? Ele é para cachos. Cachos bem nutridos. Colocar aqui equivalente... Pegar uma colherzinha dessa aqui pra medir pra vocês verem. Então, umas duas colheres dessa daqui que vai dar duas grandes. Ó, nossa misturinha aí está maravilhosa e prontinha. Agora nós iremos mexer. Ó. Vão me perguntar. Carla, você não vai cozinhar o amido de milho, não? Gente, pra quem me conhece desde o início do canal, sabe que dificilmente eu faço o mingauzinho da maisena, tá? Mas se vocês quiserem fazer, fica a critério de vocês mesmos. Ó, nossa misturinha ficou assim. Vai depender muito da máscara que vocês irão utilizar. Como eu estou utilizando bastante essas máscaras liberadas, tá? Ela ficou assim, ó. Agora nós iremos lá passar. Até já. Tchau. 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 Tchau.